e aí e aí e aí e vamos lá iniciar que é uma partida a nossa 3d4 né e entrar russa vamos jogar russa a posição clássica e da russa um f6 e f6 e 5 e aí e aí e aí e aí e aí e aí Boa! Se inscreva no canal. 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 E aí, perdida a partida. É isso aí. Mais uma jogada aí. Ao vivo. Se gosta desses vídeos, deixa o like aí. E até o próximo vídeo.